Você tava no... não dava pra ocupar o mesmo espaço, eu caí. Eu fui tentar... Mais um. Ficar aí, eu caí. Aí, daquela vez a gente conseguiu. Pô, aqui é um maior esporte bom, mano. Ninguém vê. Porra, é do caralho aí. Eu não fazia ideia desse lugar. Nem eu descobri, né, naquele evento lá do... Cintos fechando. Sim. Não, eu já tentei. A não ser que você venha pra cá. Vão ver. Daqui dá pra ver o chão. Daqui dá pra ver aí. Porra, se chegar vai ser foda, hein. Nossa, vai ser um puto spot, mano. Do chão mesmo? Opa. Não tem nem. Não, não deixa, mano. Vamos esperar que seja bom. Vamos lá. Daqui dá pra cá. Aí, tem tudo aí. Mire mim. Não, não vai. Deixa eu ver mais pra trás aqui. Também não. Pô, tem gente aqui, mano. Olha isso. Onde? Um Petfinder ali embaixo. Desce, desce aí pra me ajudar, caralho. Desce, filho. Tá tirando daqui. Easy. Vai, caralho. Derruba ele. Mano, ele vai me derrubar, velho. Eu vou ter que correr. Chegou o resto do squad. Tem alguém queimando ali, ó. Caralho. 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 Não. Tô ouvindo um passinho assim, diferente. Era o Petfinder. Lucão. Na pedra. Acertou ainda. só que entreguei a posição fudidamente agora né e anelzinho fechando e nós moscando pegar esse ai 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 olha um x4 caralho filho da puta me arrombou ali ele é bonito, ele faz muita bagunte, ele tem o cus gostoso, ele faz o seu parado sua musica é engraçado ele tem o cus gostoso , ele tem o cus gostoso Mó errado, mó nada a ver. Mó errado. Não, é tipo, só pra rir lá. Aham. Aqui, 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 ó. Onde? Aqui, ó. Ah, tão lá ainda. Derrubaram o cara do bote. Não, porque tão atirando em mim. Nossa, mano, noventa e três no cocoroto da Bangalore. Derrubei. Vamo aí. Vou soltar um zip lá, mano. Vou soltar um zip lá. Será que já levantaram? Nossa, tá ali perto agora. Renade, cuidado. Derrubbei. Tô voltando porque eu tô cagado. Vou ter que usar um fênix. Nossa, olha onde eu teci, mano. Eu estou acertando. Meu inimigo está encontrado. Calma, calma, calma. Não, é pro cara. O cara tava apanhando aqui. Aê. Abre o fogo. Uhul. Tô chegando. Caralho. Tem mais gente ou não? Tem. Tá pra cá. Bateria, seringa. Posso lutear? Opa. Só preciso de munição pesada, só. Preciso de leve. Tá pedindo pra mim. Você pode lutear, rapá. Não, é pra me dar cobertura, né? Ah. Era uma lifeline, mano. Acho que ela tá pra cá. Eu preciso de arremessáveis. Granadinha serve. E... Dá uma olhada aqui. Ó, daqui 10 segundos eu tenho zipline. Ah, 90%? Tá. 95%. Eu vou subir lá em cima da casa. Pra ver se eu consigo pegar alguém de sniper. Mano, tinha uma lifeline por aqui, mano. Tá ouvindo esse tiro? Tô. Acho que é pra cá, ó. Opa. Body shield aqui. Level 2. Logo mesmo cheio de roxo. Ah, os caras estão tretando. Tá aqui perto. Tão. Eu precisava de um shield melhor também. Fregue a grenade aqui. Barrel stabilizer aqui. Level 2. Muitas pessoas estão lá. Onde que é esses tiros, velho? Ah, é lá mesmo. Me averam. Vamos lá. Vamos lá se envolver, pô. Vamos pegar o balão. Eu tô indo a pé. anderen. Eu tô indo a pé. Não, não, não. Não, não. Eu vou pegar o balão. Não fica aqui. Os caras vão ter que vir pra cá. Então. A gente pega eles. Pô, esse daqui não tinha, né? Vamos embora da área. E aí mano, vamos esperar uns caras aqui bicho. Vou treinar minha mira de wing maneiras. Ah mano, olha aquele lugarzinho. Ih, já vai fechar. Não, mas daí eu volto correndo. Aí é safe né, não, onde tá a zipping? É em cima né. Não, não, aqui ó. Ih, não é mais cara. Antes o tempo não passava aqui, agora passa. Ó, os cara vai sair daí ó. Vai. Tô esperando. Não, eles vão sair de lá do outro lado. É do outro lado. Não, eles tão ali mesmo. Me protege. Só tem mais esse squad. E eles tão lá mesmo viu. Eles vão morrer por gás. Achou? Aham. Eles tão ali. É só um eu acho. aqui ó, correu. Aqui ó, correu. Vai morrer por gás, filho. Vai dar a volta aonde o animal. Vou pegar o balão pra ver onde ele tá e vou marcando pra vocês. Aqui ó. 45 segundos. Mas nós podemos apenas caminhar. Ladrónias Não tem nenhum gracious né? Aqui ó. Não tem nenhum конечно terrível. Meu Deus que e antes de acessar um Brasil é na revista. Eu caí atrás dele, e ele nem mi illustratione apareceu. Subi no balão e eu caí do lado dele Ele não me viu